participar com a gente? Já posso chamá-lo? Então vamos lá, Diogo, bom dia, bem-vindo à redação. Ah, já tá aí no telão com a gente, só tava aqui pegando a minha colinha pra saber qual é o primeiro tema, e é Inter. Duas contratações anunciadas aí na reta final da janela, né, Diogo? É, bom dia, Barreto, Pedro, bom dia, Tim. Duas contratações na reta final que já estavam mais ou menos anunciadas, né? O Thiago Maia sempre foi uma certeza do Inter, o Inter acreditou desde o último momento que podia destravar aquela questão ali do Lille e do Flamengo, o Flamengo queria 50%, enfim, acabou virando um empréstimo até o fim do ano pra comprar 50% dos direitos por 4 milhões de euros ao final do ano. O Inter apostava demais no Thiago Maia, queria esse jogador, conseguiu, apresentou também o Fernando, esse é um sonho antigo pra caramba, a gente tá chamando de janelão porque é isso mesmo, né, em qualidade e quantidade. Foram 10 jogadores, 10 jogadores nessa janela, se a gente quiser forçar um pouquinho a barra e somar o Rômulo, volante que veio do Atlético, que o Inter tinha que comprar em dezembro e o fez, 11, pra gente ficar com um time inteiro. 15 jogadores saíram, né, o Inter também fez uma tentativa de desinchar a folha salarial, Luiz Adriano teve o contrato rescindido, o Pedro Henrique foi pro Vasco, o Nico Hernandes, zagueiro, o próprio Johnny que foi vendido pro Betis, quer dizer, tem o David que tá no Vasco, enfim, vários jogadores saíram também. Pedro Henrique, do Vasco, perdão. Então, o Inter tentou de alguma maneira, Corinthians, perdão, desinchar a folha. O Fernando, como eu tava dizendo, esse é um sonho, assim, de muito tempo do Inter, desde que o Alessandro Barcelos, o atual presidente, que tá no primeiro ano do segundo mandato, assumiu, ele queria contratar o Fernando pela liderança. O Inter, há muito tempo, nos anos que ficou perdendo, tinha muito essa questão, não tinha lideranças, assim, positivas no vestiário, pra momentos decisivos. Trouxe o Fernando, a entrevista dele impressionou a todos ontem, né, porque ele falou várias vezes em questões táticas, durante quatro vezes, em quatro oportunidades, ele falou em dominar e passar e não ficar muito tempo com a bola, contou as experiências com o Lúcio Gonzalez, auxiliar técnico do Eduardo Cudê, com quem ele trabalhou como jogador no Porto, ele chegou lá com 19 anos, dominava a bola, ficava com ela e aí aprendeu que tinha que rapidamente passar pra buscar o passe entre linhas, enfim, impressionou muito por isso. E agora tá nas mãos do Eduardo Cudê, que não tem grupo curto, esse ano, né, grupo é long, mais long que isso, impossível, de fazer um time com essas peças todas. Todas essas contratações tão aptas pra Copa do Brasil, né, Borré, Thiago Maia, Fernando, jogando, não para o Campeonato Gaúcho, mas pra Copa do Brasil sim, a gente vai entrar aí num debate que é muito natural de como pagar esses jogadores todos, né, mesmo que o Inter tenha os 220 milhões em dois anos da Liga Forte Futebol, ele, esse ano, tá dispondo de 120, fazendo um fluxo de caixa com isso importante pra contratar jogadores, não são jogadores baratos, né, se você somar Borré e só o Borré, são 6 milhões de euros, né, mais o Thiago Maia, 50%, mais 4, enfim, são valores que o Inter imagina poder pagar, inclusive também com um círculo virtuoso aí de receitas. Amanhã, por exemplo, quartas de final de Campeonato Gaúcho contra o São Luís no Beira Rio, a expectativa de público já é de 48 mil torcedores, vai se apresentar o Borré, vai se apresentar o Fernandes do jogo, mas o Inter imagina, a associação tá aumentando demais em função desse time que o Inter tá formando, já tá em 135 mil, o Inter quer chegar a 155 mil, né, o Borré, inclusive, foi o sócio, 135, quando foi anunciado, enfim, tem um círculo virtuoso aí que o Inter imagina pra tentar criar essas receitas pra suportar esse time que tá formando. É, o Inter, ontem a gente mostrou aqui uma tabela que tinha os, não vou falar de quantidade e qualidade, esse conceito de qualidade, ele é muito discutível, mas assim, quem fez mais contratações e quem fez as contratações mais caras, né, e o Inter aparecia nos dois lados, né, então o Inter investiu pesado e também se reforçou em várias posições, o que traz pra gente duas novidades pra essa temporada, né, uma com relação ao Inter que o time começa montado. No ano passado a gente viu o time, né, o Diogo entrava aqui pra falar da expectativa pela chegada do Arangues, pela expectativa pela chegada do Enner. Um flerte com o rebaixamento durante o tempo, né. Isso, e aí depois quando ele chega o Inter vira candidato a finalista da Libertadores e não vai por pouco, né, agora outra novidade vai ser o Cudê não podendo reclamar que não chegou quem ele queria, entre 11 caras, né, com esse investimento, não chegou quem você queria, amigo, aí não dá pra te agradar, né. Tem que ver, né, porque no Atlético ele tinha um elenco também super recheado e lá ele conseguiu reclamar de elenco também, mas assim, acho que tem duas que... Não vai precisar ser criativo nessa temporada pra reclamar de elenco, né. Mas essa quantidade de reforços e a qualidade também de reforços do Inter, acho que tem assim, duas óticas, né, a primeira delas é, obviamente, a exigência do treinador, que é um treinador que tem, quando você contrata o Cudê ou o pacote, você tem que trazer os jogadores porque é a forma que ele trabalha. E a segunda é que acho que o Inter, até pelo que aconteceu na temporada passada, a eliminação na Libertadores, a forma traumática que foi, depois a grande decepção do que o Inter foi no Campeonato Brasileiro, o Inter pra mim foi a maior decepção do Campeonato Brasileiro, foi o Internacional. Eu acho que até como uma espécie de resposta pro torcedor colorado, a diretoria viu ali e falou assim, ó, esse ano a gente tem que entrar com o pé embaixo e o grande objetivo da temporada talvez seja tirar o Inter dessa fila sem títulos do Campeonato Brasileiro e formou um elenco incrível pra isso. Assim, o Inter se coloca, eu falei isso outro dia no Seleção, a gente tem a, sempre quando a gente fala da prateleira dos principais elencos do futebol brasileiro, a gente cita ali Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. A partir dessa temporada a gente tem que colocar o Internacional nessa mesma prateleira porque eu acho que é, acho o Flamengo um pouco mais destacado, mas o Internacional tá nessa prateleira dos melhores elencos do futebol brasileiro. Se isso vai resultar na formação de um time que vai ser competitivo, é uma outra história. Eu acredito que sim, até porque a gente tinha um Internacional, sobretudo na Libertadores na temporada passada, já era um time muito forte e um time que foi muito reforçado. As opções, por exemplo, de meio campo, de formações que o CUDE pode fazer, a gente tem Thiago Maia, tem Fernando, tem... Eu acabei renovando o contrato com o Sevilha, mas foi o clube que me procurou, que tentou me trazer pra cá, mas o Sevilha quis renovar o contrato. Eu segui mais um ano e meio no Sevilha, mas fiquei muito feliz com a abordagem do Inter. O pessoal foi muito humano, sempre me tratou de uma forma espetacular, respeitou meu tempo. Depois, nessa vinda pro Brasil, já tava quase tudo certo pra mim poder vir pra cá. E acabou que os problemas pessoais, a família, coisas que a gente não consegue controlar, decidi ficar um pouco perto do meu pai e da minha mãe pra poder ajudá-los. E tive essa oportunidade de continuar ali em Goiânia e ficar no Vila, jogando no clube do meu coração. Então, pra mim, foi muito bom. Foram seis jogos espetaculares. Foi um mês que eu passei em Goiânia e pude ajudar bastante a minha família. E eu fiquei mais feliz com o Inter, com a forma humana que eles me trataram nessa decisão de ficar lá. Então, a gente continuou falando. E, a partir do momento que eu decidi que tava tudo pronto, falei com a minha família. Todo mundo me deu muito apoio nessa decisão, até porque eu tô acostumado a jogar em alto nível. E o Inter é um clube que dá essa possibilidade. Muito bom. A gente ouviu o jogador se sentindo respeitado no lado humano, que é algo que a gente negligencia muito. Não só no nível dos clubes, mas também, muitas vezes, o torcedor, vocês da imprensa, atropelam um pouco esse lado e a gente sabe que o lado pessoal é importante pra todo mundo, não só pro jogador de futebol. Não é porque ele tá envolvido em disputa que ele vai deixar questões importantes de família de lado. E o Fernando tinha, realmente, coisas muito relevantes pra resolver nessa passagem por Goiânia. Agora, ele já chega, voltando a pensar dentro do campo, ele já chega com uma questão tática aí pra ser encaixada. A rigor, a rigor, ele joga na posição do Arangues, né, Diogo? Então, ele pode ser uma opção pra liberar o Arangues pra outro setor do campo? Seria isso? É, é uma das opções. Ele chegou com o status de titular. A entrevista dele impressionou bastante ontem, sabe, Barreto? Tanto essa questão humana da família que ele falou algumas vezes, assim, a facilidade com que ele tratou de questões táticas, liderança, enfim. É um jogador que veio pra ser titular, mas alguém imagina o Arangues reserva? Então, ele seria um jogador... O Inter joga no 4-1-3-2, né? O Eduardo Cudê, normalmente, nos seus times, ele joga assim. A menos que mude pra encaixar, fazer um outro desenho. Mas é improvável. O Arangues vem jogando nessa função. Ele não é um marcador mais hoje, né? Vinha fazendo isso também lá na Alemanha, né? Quando o Inter tem a bola, as coisas facilitam muito com o Arangues, né? Ele não dribla, mas dá dois passos pra direita, pra esquerda, pra trás, abre o espaço, gira. Assim, o passo entre linhas fica muito fácil com ele. Fernando tem isso, mas é um cara com mais força de marcação. Seria uma chance de você fazer, nesse mesmo desenho, usando jogadores com uma característica de marcação um pouco mais forte. O Arangues pode jogar com o meia central, já fez isso algumas vezes, na função do Alan Patrick, que daí é adiantado lá pro lado direito. Enfim, como o Inter não vai ter todos os jogadores à disposição, ele pensa muito nisso. Mas essa ideia de ter um jogador nesta primeira função, que seja com um poder maior de marcação, daqui a pouco até pra liberar um pouco mais os jogadores ali da linha de três meias, atrás dos dois atacantes, talvez mais até o Alan Patrick, e isso o Inter pensou demais. Porque uma coisa é campeonato gaúcho, você joga com o Arangues, você joga com o Alan Patrick um pouco mais pra trás, fechando como volante ali na hora de defender, e dois atacantes. Outra vai ser em campeonato brasileiro, vai ser até na Copa do Brasil, nas fases mais adiante. Então, o Inter pensa muito nisso, assim, né? O que o Eduardo Cudê tem falado muito nos bastidores é que ele não vai cair nessa história de querer encaixar todo mundo porque você tem muitas grifes, né? Porque daí, coletivamente, as coisas podem não funcionar. Mas a ideia do Fernando é essa, é de ter um com uma cara mais de Johnny, assim, sabe? Que foi lá pro Betis, tá muito bem lá, inclusive, né? Camisa 4, jogando pra caramba. Com uma força de marcação um pouco maior. Eu acho que a chave de tudo isso é o Alan Patrick. Porque se a gente for pegar o Inter da temporada passada, nesse 4-1-3-2, o Johnny era esse um e o Arangues jogava mais centralizado nessa linha de três meias com o Alan Patrick como uma espécie de segundo atacante ao lado do Valencia. E o Alan Patrick fez uma baita temporada no ano passado. Pra esse ano, você tem, por exemplo, no ataque, a chegada do Borré. E aí vai depender o que o Kudê vai fazer com o Alan Patrick. Sem o Kudê agora com o Alário, o Alário ficou majoritariamente no banco. Ele meio que manteve essa formação o Alan Patrick, jogando com o Valencia. Trouxe o Arangues pra esse primeiro volante e, várias vezes, o Bruno Henrique fez esse jogador mais centralizado nessa linha de três meias. Se ele baixar o Alan Patrick pra essa linha de três meias, pra ter na frente Borré junto com o Henrique Valencia, aí a briga se torna essa. Thiago Maia com o Fernando, com o próprio Arangues, pra ver quem vai ser esse primeiro jogador à frente da zaga. Se ele pensar numa formação com o Alan Patrick continuando como esse segundo, essa espécie de segundo atacante, aí ele pode voltar a utilizar o Arangues como esse meia mais centralizado nessa linha de três. E aí a briga fica ali mais entre Fernando e Thiago Maia. E tem uma opção que acho que é, talvez, pouco provável, o jogo talvez possa falar mais do que eu, que é você tirar o Alan Patrick do time. E aí você teria o Arangues centralizado a duplas de ataque com o Borré e o Henner Valencia e aí um dos dois como primeiro volante. Mas essa opção do Alan Patrick fora do time, acho que é um, hoje vejo como um pouco mais remota. Até achei, mais pro início da temporada, achei que pudesse acontecer. Mas hoje acho que talvez seja mais remota, né, Diogo? Primeira vez que eu ouço uma menção a essa possibilidade aqui no Redação Espoa TV, Diogo. É, mas é uma possibilidade, assim, difícil pelo cenário que esse jogador construiu. A gente acabou nem falando aqui do Alexandre Bernabé, né? Enfim, Fernando, Thiago Maia, o Inter trouxe a reserva para o René lá do Celtic, né? 23 anos, argentino, enfim. Ele vem por empréstimo, né? O passe está fixado, os direitos fixados em 10 milhões de euros. Improvável que o Inter o contrato é ao final da temporada. A ideia é ter uma alternativa ali ao René. Mas eu estava pensando aqui, ouvindo o Pedro falar com muita propriedade nas múltiplas opções que o Inter pode ter, é o que vai ser o banco de reservas do Inter. Você pode ter no banco daqui a pouco o Bruno Henrique, você pode ter o próprio Arangue, você pode ter o Wesley, né? Olha, é um banco pesado que o Inter vai ter aí para alternativas no segundo ano. Alário, imagina o Alário que foi campeão de Libertadores. Hoje é reserva, ninguém nem discute isso, né? Tirando Valência, Borré, acho que o Alain Patrick também, pelo que ele representa, até para o torcedor do Inter, titulares absolutos, mas eu já nem vou discutir isso, né? Porque do jeito que está se formando o time do Inter, talvez esse conceito aí fique um pouco mais relativizado, digamos assim. Olha, o Inter vai ter um banco forte, hein? Um banco forte de alternativas para o segundo tempo. Como é a questão física de Valência, né? Porque ele já tem uma certa idade, 18 meses de muitos jogos, né? Ele jogou uma temporada europeia completa com o Copa do Mundo, com grande sucesso no meio, pulou diretamente para o futebol brasileiro e jogou. Ele é visto como um jogador que precisa cuidados, que não vai jogar todos os jogos. Como o Inter encara a idade, a questão física de Valência? O Inter encara com reservas. Ele teve férias, enfim, né? Você falou tanto nisso, né, Tim? Ele teve, enfim, férias agora, no fim do ano. Voltou demorando ainda para adquirir ritmo. Estava melhorando a cada jogo. Aí aconteceu aquele infortúnio, né? O Bustos acertou um carrinho na hora do Bobinho, ali antes do Grenal. Ele teve uma pancara no tornozeiro e vem ficando fora. Nesse momento ele está fora de combate, né? Talvez jogue amanhã contra o São Luís, mas não é certo. Mas o Inter vê o Valência com muitas reservas, né? Talvez não um jogador para o tempo inteiro, sempre tendo de substituir. Quer dizer, para poder usar melhor essas grifes aí, né? Especialmente o Valência, que já tem uma idade um pouco mais avançada. Ele ainda tem muita explosão, né, Tim? A gente vê claramente assim que ele coloca a bola na frente mesmo, com 30 e poucos anos. Ele tem uma explosão muito forte, assim. O arranque dele surpreende. Ele sempre se coloca à frente do zagueiro. Mas o Inter tem, pensa, inclusive, quando trouxe atacantes, pensa nisso. Daqui a pouco o Borré, 30 do segundo tempo, banco para ele, para se potencializar para o jogo seguinte. Há cuidado, sim, em função do Borré. Jogo Olivier, muito obrigado pela participação. Do Valência, perdão. Obrigado pela participação no Redação Esporte TV. Nós vamos agora até Fortaleza para falar com a Beatriz.